Música Aqui é o seguinte, aqui tem um outro recado, ele faz uma referência aqui ao artigo do, se não me engano, do Lange, artigo que ele escreveu a respeito do Lange, depois sobre a curva de demanda marchaliana e tal. Mas aqui também ele está dizendo o seguinte, o que o pessoal faz, como é muito difícil testar empiricamente as suas teses, as suas hipóteses, o que o pessoal faz é criar uma matemática, eu entendo isso como uma crítica à Comissão Coors, é se refugiar no campo das análises puramente formais, é muito chato esse negócio de ficar testando empiricamente, muito chato a realidade é muito confusa, vamos fiquermos aqui no nosso, na nossa teoria, na nossa abstração etc e tal, e Friedman é crítico disso, então o pessoal se refugia no campo das, isso é uma coisa interessante, porque às vezes o pessoal lê, a Friedman, aquele economista neoliberal, assim, assim, etc e tal, e que gosta muito da matemática, ajudou a ensinar, não é bem assim, entende, é lógico que ele gostava muito de estatística, ele tem uma formação boa em estatística, mas ele não teve, ele não chegou nada comparável em termos de formalização das suas teorias do que os seus colegas de Chicago, enfim, de outros, e depois o que aconteceu na economia, nada disso, e ele era crítico disso, ele tinha um ponto de vista crítico a respeito disso, com alguma coisa assim, bom, tudo bem, o meu é medida sem teoria, e o deles é teoria sem nada, só teoria, pura teoria, alguma coisa assim, bom, e aí as hipóteses e teorias, elas têm implicações e pressupostos, né, implicações, porque ele chama, às vezes ele chama de predição, às vezes ele chama de implicação, e às vezes está traduzido como previsão, coisas desse tipo, então tem dois conjuntos aí, até um dos grupos aí, um único teste, alguma coisa assim, não ficou claro no texto. Não cabe testar o realismo deste segundo conjunto, porque teorias importantes têm pressupostos que são descrições extravagantes e não acuradas da realidade. Então, você vê uma coisa, voltando aí para a questão da Érica, ele critica tanto o formalismo que parece exagerado, como ele critica também só ficar tentando reproduzir o mundo, fazer uma teoria que é colada no mundo, um mapa que é uma escala um por um. Ele critica os dois, as duas tendências. Então, teorias importantes, eu gosto desse, eu acho curioso o uso desse adjetivo importante. O que é uma teoria importante? São boas teorias, né, mas como é que a gente define que são boas teorias? A gente conversa e chega à conclusão, a partir de certos critérios. Então, não fala teorias verdadeiras, fala teorias importantes. Elas explicam muito com base em pouca. Em seus pressupostos, elas são falsas do ponto de vista descritivo, o mundo não é assim. Deve-se perguntar, não se os pressupostos são realistas, mas se são aproximações suficientemente boas, pergunta que é respondida afirmativamente, se a teoria funciona. Então, se a teoria funciona, ela é uma boa teoria, é uma teoria importante. mesmo que os seus pressupostos não sejam realistas. Isso caiu numa das perguntas e o grupo respondeu corretamente isso daí. Ah, sim. O que eu ia falar é o seguinte, há várias maneiras que ele repete essa tese ao longo do texto, várias vezes, de maneiras diferentes. Então, em geral, ele fala uma coisa assim, olha, uma teoria, o realismo dos pressupostos, eu vou até escrever. Realismo dos pressupostos is largely irrelevant. irrelevant. Bom, então, é irrelevante. Mas é largely irrelevant. O que que esse largely quer dizer? Como é que vocês traduziriam isso para português? Majoritariamente, uma outra coisa, amplamente. majoritariamente não é muito, mas é mais fiel, acho que é o sentido do que ele está dizendo. Porque o que ele está dizendo é assim, é menos do que totalmente. é fundamentalmente, é fundamentalmente, é em grande medida, né? Talvez se fosse uma tradução melhor, mas não é totalmente irrelevante. E aí ele tem um pedaço em que ele fica, ele vê que volta atrás em tudo que ele falou até aquele ponto. pedaço, um pedaço, uma sessão lá no fim do texto. Então, essa é a frase que ele diz mais frequentemente, que o realismo não é tão importante, ou o irrealismo não é tão fatal assim para uma teoria. ou não. Realismo é, em grande medida, irrelevante, tá? Bom, só que tem um momento, por exemplo, que ele se empolga e fala alguma coisa que até o pessoal daqui, desse grupo, repetiu. E tem mais. Quanto mais irrealistas os pressupostos, melhor a teoria, mais relevante a teoria. Tá? Bom, então, teorias importantes são, explicam muito com base em pouco, elas são descritivamente falsas em seu pressuposto. E só para dar uma ideia da variedade que ele defende, com que ele exprime a tese central de que o realismo dos pressupostos não interessa. deve perguntar, não, os pressupostos, ah, a teoria funciona. Aí ele faz várias referências. Agora, vocês podem voltar para o texto e ver lá o que eles falam das tais, dos incontáveis casos de sucesso da teoria tradicional versus os resultados confusos produzidos pela Robinson e pelo Chamberlain. E outros que fizeram, que tem várias referências, é o pessoal que trabalha no campo de economia industrial. Esse pessoal, uma parte desse pessoal era de Oxford. Então, o que eles fizeram? Vamos perguntar para os empresários o que eles acham dessa lei aí da questão do custo marginal e tal, e da teoria marginalista em suma. Aí chegava lá e perguntava, hã? Não, o que eu faço é maximizar o custo, minimizar o custo médio. Então, eu, não, meu objetivo, meu objetivo não tem nada a ver com esse negócio de marginal que você está falando. Marginal? Meu objetivo é dar satisfação para os meus empregados. Aí ele fala assim, o que adianta fazer esse tipo de pesquisa? Os caras, se não mentem, pelo menos exercem o auto-engano. Eles não sabem. Na prática, o que eles fazem é isso. Eles trabalham de acordo com as previsões da teoria marginalista, mas eles não sabem falar disso. Quando se pergunta, eles vão responder qualquer coisa. Não adianta ficar perdendo tempo fazendo pesquisa empírica. Naquele momento, o pessoal estava levantando fundos para fazer pesquisa empírica com base em entrevistas feitas com empresários. Tem uma hora que ele fala assim, é como perguntar para um auto-genário como é que ele conseguiu sobreviver muito tanto tempo. O auto-genário, hein? O cara vai dizer assim, ah, porque eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tive uma vida sexual regrada. O outro vai dizer, ah, porque eu fumei todos, bebi todos. O que adianta essa informação? O que ela nos traz de informação realmente? Bom, então aí, pode uma teoria ser testada pelo realismo de seus pressupostos. O primeiro caso, a primeira analogia que ele faz, ele estende longamente. Acho que vocês têm conhecimento suficiente de lei de queda dos corpos, das leis de Newton e tal, para poder entrar nos meandros dessa explicação. Então, a fórmula de Newton supõe velocidade constante, ignora a pressão atmosférica, densidade dos corpos, distância, se é uma bola de chumbo ou se é uma pena, distância, etc. Então, ocorre que ela tem boa capacidade preditiva, essa lei, porque em uma ampla gama de circunstâncias, corpos se comportam de fato como se estivessem caindo no vácuo. Então, aí tem o as if. Até hoje, tem gente que escreve sobre esse artigo do Friedman e usa o termo em inglês, porque ficou muito forte, as if. Quando você tem uma tradução brasileira, portuguesa, como ser. Então, o método do as if, ele começa a introduzir na hora que ele faz essas analogias. Então, aí, uma hora ele fala assim, bom, como é que eu sei? Porque, na verdade, aqui entrando com o meu parco conhecimento de física, que alguém me soprou, porque jamais teria chegado a essa conclusão sozinho, os físicos têm como calcular as distorções. Distorções por causa da densidade do corpo, da pressão atmosférica, sei isso ou aquilo, caiu do avião ou caiu de cima da mesa. Eles têm como calcular. Portanto, eles sabem melhor que os economistas o erro padrão, eles conseguem estabelecer o erro padrão daquela medida baseada na lei mais simples. E, portanto, conseguem adequar melhor as circunstâncias. Os economistas não estão com essa bola toda nesse sentido. Mas, enfim, está bem. Tudo bem, é uma lei que é legal mesmo. Ela funciona mesmo, ela funciona bem na maioria dos casos. Densidade das folhas na árvore. Aí, ele já começa a ficar meio extravagante, vamos dizer, para usar a palavra dele. O que ele supõe nesse exemplo? Que as folhas têm capacidade de deliberação. Elas maximizam a quantidade de luz solar necessária para fazer a fotossíntese. E foto tem uma outra foto qualquer. E aí, é o engraçado, porque a primeira vez que a gente leu esse texto, eu estava dando aula na pós-graduação, li junto com os alunos. E tinha um aluno que era de, ex-alque, sei lá, era de agronomia. Então, tinha um negócio de, a gente leu em inglês. Mas, as folhas buscam o norte, não, o sul, buscam o sul. Ah, não, sabe, hemisfério norte. Então, lembra? A água da privada, você olha lá, ela vira do outro lado, aí. Ah, bom, tá bom. Questão seguinte, onde era sul, eles traduziram como norte, porque mudamos de hemisfério. Então, ele está falando assim, que as folhas, a imagem que me vem, assim, até pus um pedaço de um texto literário no erudito a respeito disso, porque eu me lembrei dessa imagem. As folhas, elas ficam se acotovelando, assim, eu fico pensando uma folhinha, deixa eu chegar mais perto do sol, eu quero sobreviver, eu quero sobreviver. Então, aqui, a folha busca maximizar a quantidade de luz solar que recebe, dada a posição das suas vizinhas. Então, isso numa montanha, numa árvore, ele dá vários exemplos. Esse resultado, que é, ele, lógico, o Friedman não acha que as folhas pensam, ele não estava tão louco assim. Mas é uma adaptação passiva, mas é o mesmo que seria obtido por uma acomodação deliberada. O resultado é o mesmo, portanto, não tem problema que eu tenha esse pressuposto tão absurdo de que as folhas são capazes de deliberar e maximizar. E a teoria? Aí ele fala da teoria alternativa, que é a da seleção natural, é mais atraente, porque faz parte dessa teoria mais geral. Tem um professor, na época ele era professor de curso secundário, ele era professor de biologia. E eu sempre conto essa história. Agnaldo Valentim, ele está por aí. Aí, ele um dia levou os alunos dele, não. Primeiro ele contou, foi falar sobre essas coisas das folhas, aí falou de fotossíntese, essa outra foto que eu me esqueço. Tem outra, não tem? Uma fotossíntese, foto burará. Bom, um processo qualquer. E aí, ele falou assim, olha, tem um economista, explicou para os alunos, escreveu na louça, tem um economista que fala que isso assim é assim. Que as folhas, não sei o que, deu a teoria do Friedman a respeito das folhas para os alunos dele de colegial. Aí, dois dias depois, ele agendou uma visita aqui ao bosque da biologia, falou assim, agora eu vou dar uma outra explicação para esse mesmo fenômeno. Então, observe, não sei o que, darará. Aí, eu falo, poxa vida, você não começou por aí, fica dando esse economista, essa explicação fajuta. Muito melhor a explicação da biologia mesmo. Eu sempre conto essa história porque eu acho interessante, porque esse talvez seja o exemplo mais absurdo que ele dá, mas para fazer o ponto dele é interessante, de qualquer forma. Então, a teoria alternativa, mais atraente, faz parte de uma teoria mais geral. Mas o problema não é realmente falta de realismo. Claro que é irrealista supor que as folhas maximizam. Bom, e o terceiro exemplo é o tal jogador de Sinu, que ele conhece as fórmulas matemáticas, o jogador experiente, ele fala, o cara que sabe jogar. Ele conhece as fórmulas, como se ele conhecesse trigonometria, fosse capaz de calcular todas as trajetórias. Destes exemplos, que também tem uma suposição as if, importante dizer, isso é um pequeno passo para concluir que as firmas se comportam como se estivessem racionalmente buscando maximizar seus retornos esperados e tivessem conhecimento pleno dos dados necessários para seu êxito, conhecesse as funções de demanda e custos relevantes, etc. Então, a seleção natural funciona no caso das plantas, funciona no caso do jogador de Sinuca, funciona no caso do empresário. Os empresários bem-sucedidos, eles conhecem, é como se eles conhecessem, é bem possível que a maioria não conheça. Então, a confiança nessa hipótese de maximização é justificada pela confiança na seleção natural. Incontáveis aplicações bem-sucedidas, a teoria é fracasso persistente de alternativas à mesma. Essa questão da seleção natural, até o Popper tem críticas a isso, né? Depois ele se retrata um pouco dessas críticas. A primeira crítica é a seguinte, dizer assim, bom, como uma teoria diz, ah, os mais hábitos sobrevivem, depois ela vai lá ver os que sobreviveram e fala, tá vendo? Se são mais hábitos é porque, não, se sobreviveram é porque são os mais hábitos. Então, o raciocínio circular, tá? Por ser mais hábito sobrevive, sobreviveu é mais hábito. Mas depois ele percebe que não é bem assim que a teoria está falando. E ele faz uma retratação em relação a essa crítica que ele faz. Mas, do jeito que ela é formulada aqui pelo Friedman, parece um pouco incorrer nesse problema. Além disso, tem um problema que já foi apontado, eu coloquei isso como uma crítica menor. Mas que, de qualquer forma, é uma crítica interessante, porque tem a ver com o que vocês aprenderam no colegial a respeito de seleção natural, né? Então, voltem aí com os conhecimentos. Tem dois caras que são importantes na formulação dessas teorias. Um se chama Lamarck e o outro se chama Darwin, né? Quem que vai me dizer qual é a diferença entre eles? Qual era a tese dos dois e como é que o Darwin conseguiu superar? O Lamarck, ele acredita que é o uso e o desuso das características do animal que fazem ele passar isso para a próxima geração. Para o Darwin, um ser nasce com diversas características e o meio vai selecionar as características. Então, você nasce com o pescoço maior, se você nasce com o pescoço baixo, no caso de uma girafa, você não consegue alcançar a folha e você morre. Para o Lamarck, o pescoço estica. Certo. Então, no Darwin, você tem borboletas azuis, borboletas pretas, cinzas, lá na cidade de Mancha, cerca de uma cidade muito industrial. Azuis, os predadores detectam com muito mais facilidade. Então, Darwin, portanto, o que o Darwin está dizendo são acidentes, mutações genéticas. Portanto, não tem nenhuma coisa de deliberação. Ah, eu vou esticar meu pescoço para poder acessar as folhas mais altas da árvore, os galhos mais altos da árvore. E do jeito que o Friedman está falando, de seleção natural, parece que tem essa deliberação. As folhas maximizam e, por isso, sobrevivem. Ou os empresários maximizam, mesmo que eles não consigam falar a respeito, e, por isso, sobrevivem. São selecionados. Bom, e aí tem uma sessão que fala da significância e papel dos pressupostos de uma teoria, para formular a teoria e para teste indireto da mesma. Estamos caminhando para o fim do texto. No primeiro caso, o que os pressupostos fazem para formular uma teoria? E aqui, Friedman rebate a acusação de ciência sinistra, lúgubre. Na época, tinha muito essa discussão e teve o pessoal falando assim, ah, a economia é uma ciência pesada, ela é negra, ela é, sei lá, sinistra, lúgubre. Dismon em inglês, acho que é assim que se pronuncia. Por quê? Porque ela pressupõe um homem egoísta, obcecado, só pensa em ganhar dinheiro. Então, poxa vida, que ciência mais perversa, lúgubre, sinistra, etc. E aí ele fala, ah, pelo amor de Deus, o papel dos pressupostos é só estabelecer um modelo mais simples. Todo mundo sabe que o homem não é só assim. O homem é um anjo também, caído do céu. Mas, você precisa estabelecer um modelo abstrato. E fazendo esse pressuposto, você tem esse modelo abstrato mais facilmente. Com apenas as forças que a teoria assevera como importantes. Então, esses pressupostos irrealistas tornam o modelo mais preciso. Se eu falasse, em vez de dizer que a pressão atmosférica é zero, no caso da queda dos corpos, falasse que ela é pequena. Bom, o que é pequena? Eu teria que precisar melhor. Ao fato que eu falo que ela é zero, é um valor absoluto aí. É muito simples. E aí eu só tenho que cuidar das distorções provocadas por algum afastamento em relação a esse zero. No mundo real. Então, essa parte é uma parte simples do texto. Aí vem a parte difícil. O uso dos pressupostos como teste indireto da teoria. Posso dar dois conselhos para vocês. O primeiro mais simples. Esqueçam essa parte. O segundo mais responsável. Se vocês acham que é importante entender essa parte que não cai na prova, apenas tenham a seguinte referência, o seguinte quadro geral. Será que em determinadas circunstâncias é interessante relaxar esse pressuposto de concorrência perfeita? É isso? Será que em determinadas circunstâncias... Então, ele dá um exemplo, porque naquele momento nos Estados Unidos também estava se discutindo, ou já tinha se definido uma lei antitruste. Então, as autoridades, elas precisavam de critérios para definir se havia uma condições ali, se os empresários estavam se associando de uma forma ilegal. Então, o que ele dá no exemplo, que vocês podem ler, que ele explora, é o seguinte, que pode ser que por conveniência aquilo que era implicação vire pressuposto e vice-versa. Há uma certa possibilidade de intercâmbio dessas coisas mudarem, esses dois conjuntos se misturarem e trocarem de posição. Dependendo do quê? Dependendo das necessidades práticas de política econômica. E aí ele dá um exemplo concreto, que não vale a pena explorar aqui. Por que essa parte foi escrita? Não havia essa parte na redação original desse ensaio. Acontece que o Stigler, que era o editor da revista, enfim, que era o chefe, vamos dizer assim, do Friedman, pegou no pé dele para ele, pelo menos, abrir uma brecha para a possibilidade de se relaxar o pressuposto de concorrência perfeito em circunstâncias muito específicas. E é nessa parte que... Aí ele... Tá bom, vai, tem que fazer, senão não publica, então vamos lá. E aí fez essa consideração. Mas de fato está confusa. Quer dizer, não é só a gente, na nossa ignorância, que não entende. A nossa ignorância é grande. Mas nesse caso específico, o autor também não ajuda. Ele não é muito claro a respeito disso. Então vamos passar. Bom, mais adiante ele vai fazer uma comparação. Então, como é que sociólogos e economistas procedem em relação à questão do emprego, né? Como é que eles avaliam os efeitos, por exemplo, da discriminação religiosa sobre o emprego? Religiosa podia ser racial, podia ser qualquer tipo de discriminação. Para o sociólogo, o sociólogo está disposto a considerar a questão do preconceito, enfim, realmente afetar a oferta de empregos, né? O recrutamento de operados por uma indústria. Então, seja preconceito por parte do empregador, seja preconceito por parte dos próprios colegas. Nós estamos nos anos 50, nos Estados Unidos, o preconceito era muito forte e muito aberto, né? Então, os direitos civis, chamados de direitos civis dos negros e também direitos civis de religiões minoritárias, estavam muito, ainda estavam muito na flor da pele, havia muito conflito social em torno disso. Então, para o sociólogo, isso vai afetar, seja porque os empregadores são preconceituosos, seja porque, de repente, os colegas podem rejeitar, trabalhar, imagina se eu vou empregar um católico nessa empresa, Deus me livre, tem que ser tudo protestante, olho azul, de preferência branco, etc. Então, é isso que ele diz. Agora, o economista, ele vai fazer esse pressuposto, o mundo dele é muito mais simples, vai dizer, ó, o que o empresário quer é ganhar dinheiro. Se não tem problema, se isso não vai afetar os seus lucros, né? Tudo bem, ele emprega quem for, quem tiver mais disponível e tiver disposto a aceitar aquele salário. E se ele é empregado a gente que menos capital, nesse sentido, no mercado de trabalho, ele consegue pagar menos para mão de obra e seu lucro aumenta. Bom, a última, quase a última parte, ele discute as implicações para os temas econômicos, ele faz a tal rejeição, aí que ele rejeita a acusação da economia como ciência lucro, esses críticos da economia, economistas que ficam criticando a economia, em vez de fazer isso, eles melhor usariam o seu tempo se eles ficassem fornecendo, aí trabalhando em teorias com maior capacidade preditiva. E critica também conclusões baseadas em entrevistas com homens de negócio, eu já falei da comparação com os octogenários. Teoria completamente realista é um espantalho. Por que é mais irrealista negligenciar os custos do empresário do que a cor dos seus olhos? Relevância analítica e acuidade descritiva, reiterando aquilo que foi dito na primeira bolinha dessa parte, são duas coisas diferentes. Marshall, ele é um grande defensor do Marshall o tempo inteiro, encarou o mundo como ele é, ele construiu um mecanismo para analisar o mundo. Ele não ficou tirando fotografia do mundo, não era essa a preocupação dele. Então, ele trabalhou com tipos ideais, os tipos ideais são empresas atomizadas de um lado, agrupadas em indústrias de um setor, por exemplo, o setor automobilístico, e monopolistas também tinha essa categoria. Mas com essa classificação ele estava colocando os traços mais relevantes. Aí, diz o Friedman, tudo depende do problema. É possível descrever uma mesma firma como se ela fosse competidora perfeita para um problema e monopolista para outro. E o exemplo que ele dá é de uma fábrica de cigarros. Se eu usasse a hipótese dela ser competitiva, se eu a classificasse como competitiva durante, antes da Segunda Guerra, em que houve um controle de preços, eu teria dificuldade de prever o que ela fez, porque o que as empresas, a indústria de cigarro fez foi fazer um conluio e manter o preço com medo de perder o mercado. Então, comportamentos como esse ocorrem e eu preciso estar preparado para, na hora de observar empiricamente a minha teoria, fazer aquilo que Mil chamaria de concessões apropriadas. levar em consideração os tais fatores perturbadores. Uma situação de guerra com controle de preços é um fator perturbador. Então, as firmas agiram para manter sua posição no mercado, mantendo o valor e prestígio da marca de cigarros. Esse pedaço é bem simplesinho de ler. Depois que passa esse teste indireto de teorias, tudo fica fácil de novo. Aí dá para entender muito bem. As teorias de Robinson e Chamberlain, tem a pretensão ainda, a Friedman falando, de ser mais gerais, mas elas não são mais gerais. Elas têm defeitos que fazem com que elas não sejam úteis. E também, diz ele no final, as teorias não são homogêneas. A teoria econômica é uma coisa que a gente tem que concordar, não é um todo homogêneo. Tem partes da teoria que funcionam melhor. E o exemplo que ele dá é da teoria da moeda, a teoria monetária na qual ele estava trabalhando. A teoria estática, baseada em estática comparativa, legal, ela funciona bem. O que está faltando é a gente investir na explicação da dinâmica monetária. E coisas que ele vai fazer em seguida. Então, o que a gente tem até agora é isso, mas está faltando muita coisa em relação a ver como é que a moeda se comporta no tempo. E aí, portanto, os problemas de inflação, como é que a gente faz para debelá-los os problemas de inflação. Então, só as duas primeiras bolinhas. O texto é obra-prima de marketing, já tinha falado. Friedman, como outros caras da mesma posição metodológica dele, rejeita também tanto o modus ponens como o modus tollens. Vocês estavam com saudade dessas palavras. Por que ele rejeita o modus ponens? Porque o modus ponens é assim, se pressupostos verdadeiros, conclusões verdadeiras. As conclusões podem ser verdadeiras, independentemente do ser. E modus tollens, porque assim, se uma boa teoria, ela é capaz de prever bem. E aí a teoria foi rejeitada no teste empírico, houve negação do consequente, poxa, mas eu posso ficar contente com isso? É claro que não. Uma teoria não conseguiu prever, então vou ficar contente com isso? Não vou. Então, as duas coisas ele rejeita. E aqui a gente entra, aqui tem mais esse pedaço para discutir com vocês, a questão das críticas e tal, e a questão do instrumentalismo, do pragmatismo, voltar nesse ponto que é importante. E tem também uma crítica que eu vou considerar, que é o seguinte, muita gente, inclusive aqui no Brasil, uma pessoa que me ocorre, umas pessoas que me ocorrem, o Eleutério Prado, a Leda Paulani, falaram o seguinte, ah, o Friedman está só preocupado com prever, ele não está preocupado em explicar. Então, se você tem uma boa bola de cristal, substitui a teoria do Friedman. Porque se a bola de cristal funciona bem, ela prevê, e mesmo que ela não consiga explicar, ela diz o que vai acontecer. Então, tem uma resposta a essa crítica, que eu acho uma resposta importante, porque a discussão assim, prever e explicar são a mesma coisa, num certo sentido, eles podem ser tomados como sinônimos. em outros, não. Então, é isso que a gente está faltando ver também. O que é isso que a gente está faltando ver também. Tchau, tchau.